Hospital Psiquiátrico Doutor, me chamo Rosana, tenho 61 anos E eu já não sei mais o que fazer da minha vida por causa do meu time, sabe? E qual é o seu time? Atlético Mineiro Eu era até feliz, sabe? Mesmo sabendo que já fui rebaixada pra Série B E o que mais? Mas o meu time nunca foi bicampeão de um campeonato Todo mundo me zoa, fica rindo de mim Sempre que eu falo que meu time é grande Mas por que você acha que o seu time é grande? A imprensa sempre fala Que nossa torcida é apaixonada, que lota estádio A gente já foi até campeão do gelo Mas você acha que isso é justificativa? Não Mas acontece que meu time não tem história Então a gente tem que inventar E por que a senhora não assume que seu time é pequeno? Porque eu já ganhei de 9x2 o Cruzeiro Em 1927 E foi logo depois do 6x1, sabe? E olha, eu vou te dizer uma coisa O 9x2 é mentira Mas não conta isso pra ninguém não, tá bom? Mas você é feliz com isso? Doutor, eu tento viver nessa ilusão É tudo que eu posso fazer Mas é difícil viver com isso Todo atleticano sabe que Cruzeiro é melhor E maior Mas eu tenho medo de falar isso pra todo mundo Fazer a torcer foi em 2013 Eu tento não demonstrar Que não tenho orgulho do meu time antes de 2013 Mas ultimamente Eu não sei o que fazer Eu achei que ia ganhar o Cruzeiro, sabe? Senhora Rosana Então por que você não assume de vez que vive num mundo paralelo? Não Não, não vai doer nada Eu acredito que um dia você é maior que o Cruzeiro Não, 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 senhora Rosana Aprenda uma coisa Você nunca será grande Não, não, ue Você nunca será grande Eu espero que seja melhor Mãe! Mãe! Mãe!